Desde 2011, o sonho de pessoas que precisam de uma prótese customizada para a reconstrução crânio-facial já é realidade. Na Faculdade de Engenharia Química, o INCT Biofabres produz as próteses de titânio por meio de impressão 3D, com base no meu modelo anatômico do paciente. Esse projeto, desenvolvido em parceria com o cirurgião plástico, rendeu a André Giardini e equipe a terceira colocação no Prêmio PAEP 2015, reconhecimento a projetos de servidores da carreira técnico-administrativa da Unicamp. Até o momento, foram realizadas oito cirurgias. Esse paciente, então, passa por uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética, onde é obtida as imagens digitais médicas desse paciente. Essas imagens digitais são encaminhadas pelo médico, através de um CD, para nós aqui da engenharia. Aqui, passa para a segunda etapa, que é a parte de software. Essas imagens são colocadas em software específico, onde é feita a segmentação. O que é segmentação? É a separação do tecido duro, osso, de tecido mole. Pele, cartilagem, veias, artérias. Então, nós temos o modelo, isso virtualmente, no computador, da réplica anatômica óssea do crânio daquele paciente que vai precisar da prótese. A terceira etapa é do material. O material, então, que é o titânio, que é o material biocompatível, ele é estudado em vários níveis. Níveis físico, químico, de ensaios mecânicos, de biocompatibilidade, para que ele possa ser verificado a atuação dele, realmente, como implante, sem prejuízo para o paciente. E a quarta etapa é a fabricação dessa prótese em equipamentos de impressão 3D. A partir desse modelo virtual já validado, onde o projeto foi acompanhado por médicos e engenheiros, definido todo o processo de encaixe dessa prótese, como que ela vai ser desenvolvida, espessura, da melhor forma que possa ser implantada no paciente, para que, finalmente, possa essa prótese ser finalizada, acabada e esterilizada, para que possa ir para a cirurgia final. Menor tempo de cirurgia, redução de infecções e de rejeição estão entre as vantagens para o paciente. Bom, vale a pena a gente explicar quem que pode apostar nessa cirurgia com a prótese de titânio. Apenas quem tenha tido um trauma craniano, passado por uma cirurgia com a prótese plástica e obtido rejeição. Aí sim, a pessoa vai poder participar de teste, todo um planejamento e a cirurgia. Isso é realizado em parceria entre a Biofabres e o Cirurgião Plástico. Jardine destaca ainda a motivação do projeto. Sem custo algum para o paciente, toda a parte de produção, construção, fabricação da prótese é absorvida pelo Instituto Biofabres e a parte de cirurgia é feita no Hospital das Clínicas, junto com a cirurgia plástica, chefiada pelo professor doutor Paulo Carmadaian. Hoje nós temos um portal que é www.biofabres.com.br e um e-mail que é contato arroba biofabres.com.br. É lógico que o acesso no portal já vai dar acesso a esse contato, onde qualquer pessoa que tem, possa ter um familiar, um conhecido, uma pessoa, amiga que esteja necessitando desse tipo de prótese, possa nos encaminhar e a gente, da melhor forma possível, poder tentar atender esse paciente em necessidade.